Fala galerinha do YouTube, beleza? Então mano, já vai deixando o seu like E se você não é inscrito, velho Abre o olho, porra! Se inscreve agora, tá ligado? Que o bagulho é louco Então aqui com o Mental Hospital V V, caralho, V, não sei se é 5, 4, 3, 1000 Vai tomar no cu E vamos pro jogo, mano Bora Tamo aqui, galera, no... Na parte 1 do jogo aí, quem assistiu Nós tava aqui nessa parte aí, correndo De uns caras pelados aí, querendo matar nós E... Ai, que delícia! Não sei, vamos atrás, mano Nós tem que achar alguma coisa, galera O nosso... Eu não sei qual é a nossa meta nessa parte do jogo Deixa eu aumentar o volume aqui pra você escutar, galera Tá escutando já, velho Calma aqui, aqui um cara pelado aqui, galera Que eu falei pra você, ó Tá com ar? O bicho já me viu, ó Já tá dançando, bicho, ó Ó Ó Vamos fugir, né Tem que correr, velho Senão ele dá uns tapas no meu Ó o barulho do bicho Parece um boi Cê é louco, mano Tá quebrando tudo Ladrão, vagabundo! E os caras matam nós, mano Se nós ficar perto dele, eles matam, mano Eu não sei o que nós temos que fazer agora, galera Eu também Tem uma... Aí, ó Tem esse caminho aqui Vamos pra cá Ah, não Aqui é o caminho que eu vim Então, aqui já não tem saída, galera Tem uma casa ali, ó Vamos ver se é aqui Aqui é uma casa aqui, galera, ó Vou tentar entrar dentro dela, ó Sai, desgraça! Galera, entamo Como é que ele tem aqui, galera? Nada E, mano, se você tá gostando aí Que eu tô filmando aí Com o meu rosto aí E pá E foda-se Você deixa o seu like, mano Já comenta aí O que que tá acontecendo aí E... E já era, velho Só isso que eu tenho pra falar aí Aqui não tem nada, velho Olha o carro, mano Essa gazela do satanás É da puta Eu tenho que passar uma hora dessa? Pá merda! Quando eu não gravo, mano Não passa um carro, velho Fala pra você Não passa um carro Parece que ao começar a gravar O bagulho já passa Tem passeatas É perigoso ter passeatas Carriata Porra toda Sei lá Como que é o nome Deixa eu comentar Sai daqui, seu cachorro Não sei, mano Você tem que encontrar uma chave, galera Eu não sei qual é o... O... A meta nessa parte do jogo, mano Porque eu falo pra você Eu venho aqui no livro Quer ver, galera? Pra não banhar a mão na frente Eu venho aqui no livro, ó Notes Inglês, velho Olha lá Inglês, mano Quem vai saber? Não sei E eu não sei inglês, mano Agora vocês subem aí Me ajudem nos comentários, velho Porque senão não é isso Tá fudido Não Aqui tem um... Uma mesinha aqui, galera Não tem nada aqui em cima E agora nós vamos ter que andar, velho Vai ter que percorrer o mapa aí Nem que os bichos venham atrás de nós Você é louco, mano Eita, dois aqui, galera Quer ver o bicho dar uma berrada, ó Ele vai dar um tapa em nós Não vai Não vai Aqui não pega eu não Vamos pro hospital de novo, mano Eita, porra Isso é louco Dá um medo da pôr esse barulho que eles fazem Parece um boi, mano Sei lá Tem um ali, galera Vamos dar a volta aqui por trás Bem quietinho Porque eles não ouvirem o barulho Porque Se ouvir é tchau, tá nóis Saída, mano Tem que achar uma saída aqui Uma chave, sei lá, mano Ó, um ali, ó Vai ver nós, galera Quer ver? Ele vê dois ali, mano Um ali, não Tá a bolinha no meio E outro aqui, mano Vamos correr pra lá Vai, vai, vai Nossa senhora Abriu a porta, doido Abriu Entramos, velho Mentira Eita, está vindo aqui, galera Nossa senhora Será que eles estão vindo aqui, velho? Não sei Ele está quietinho agora De certo, eles vão escutar a minha voz lá Fazer um medo, mano Você é louco Cê é louco, cachoeira Oh, guys Eita, tapa da porra Corre, velho Que os bichos estão surto Está vindo atrás de nós Galera, cê é louco, mano Deixa o like, velho Não é me engano, não Mas sofrimento no corpo Não, nada a ver, irmão Vamos dar fuga, velho Vai, vai, vai Tem um aqui, galera Eita, viu Matou nós, velho Galera, está foda, mano Para achar um lugar Não sei onde que está, velho Tem um esporão, entendeu Mas está fechado, mano Tinha um bebezinho, né Chorando no outro vídeo Lá, no vídeo anterior Vou deixar aí na descrição Que ele ficava chorando Não sei se aquele bebê Tem alguma coisa a ver Com a história, velho É isso aí, galera O vídeo vai acabar por aqui, mano E se você gostou Já deixa aquele like Se não gostou, mano Pula na minha cara Pula na minha cara Para bater, porra E, mano Se você não é inscrito Já se inscreve aí Tamo junto, galera Falou